Hoje eu vou te mostrar como que você vai montar simplesmente um sistema pra te garantir renda todo mês E detalhe, você não vai gastar absolutamente nada pra montar isso Sabe qual é o mais incrível dessa parada? Você não vai precisar aparecer, você não vai precisar de câmera, você não vai precisar vender absolutamente nada E o mais incrível, montando isso, fazendo 5 minutinhos do seu dia, todo dia você garante uma renda mensal Todos os meses na sua conta Ah, e detalhe, tem uma coisa muito importante Você pode fazer tudo isso usando o seu celular E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Abrado, que seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios E é o seguinte pessoal, hoje eu vou te mostrar uma estrutura pra você começar a aplicar a partir de hoje pra ter uma renda mensal, tá? Se você seguir exatamente o planinho de ação que eu montei aqui pra você, você já vai ter um resultado incrível, fechou? Incrível Só que você precisa seguir o passo a passo certinho, eu vou mostrar etapa por etapa pra ficar bem fácil, bem claro Pra qualquer pessoa conseguir montar Você pode fazer isso tudo pelo seu celular Eu vou mostrar pelo computador, que fica mais didático, porém você pode fazer pelo seu celular normalmente Fechado? Combinado? Beleza? Mas tem uma questão, acho que hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui nesse vídeo Se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu sempre faço uns negócios loucos aqui, eu pensei numa parada E se você é novo também, já vai se ligando porque é desse jeito aqui nesse canal, fechou? Seguinte, eu vou fazer uma coisa Desde eu ficar pedindo like aqui pra vocês, eu vou retribuir vocês por fazer isso Fechou? Vou dar prêmio agora É isso, decidi essa parada Pra você concorrer, vai aparecer a tabelinha aqui, ó O que o vídeo precisa bater? Quais são as views? Eu já vou dar data até quando isso vai funcionar Quais são as views que você precisa bater? E a premiação, quanto mais visualização, consequentemente mais você pode ganhar Se ligou? Pra você concorrer é o seguinte Você vai deixar o seu like Olha que babinha isso, meu Deus do céu Você vai deixar o seu like Você vai deixar o seu comentário E você vai compartilhar com três pessoas no WhatsApp Esse vídeo aqui Pois é, vai vir aqui em compartilhar aqui embaixo Vai clicar e compartilhar com três pessoas no seu WhatsApp Talvez você já até fazia isso e não ganhava Agora você vai ganhar, papai Agora você ganha Fez isso, vai valer até dia 3 Às 19 horas, que é quando eu solto outro vídeo Dependendo da repercussão desse vídeo aqui Eu faço outras premiações e eu sempre vou aumentando as premiações Combinado? Isso é um combinado que eu tô fazendo com você Eu já vou te dar um bônus aqui Se você quiser concorrer mais, comenta mais, viu? Mas no comenta é um monte de colão Faz um... Escreve alguma coisa, né? E é claro que minha equipe também vai dar uma analisada Pra ver se você fez todas as tarefas bonitinhas Então cumpra aí certinho, cara Isso não leva nem 10 segundos pra fazer tudo isso aí que eu falei Pelo amor de Deus Agora que eu já tô dando um monte de bônus Já tô falando um monte de coisa, mano Vamos lá pra tela do meu computador Que eu vou te mostrar esse método pra você Começar a ganhar mensal e ganhar as premiações aqui nesse vídeo Fechou? Tamo junto? Bora lá! Beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do meu computador E agora a gente já vai começar logo de cara aqui, ó Com a plataforma que a gente vai usar muito pra esse método, tá? Lembrando que eu vou te explicar como monetizar tudo isso E não se preocupa que além de monetizar Eu vou te explicar como que você vai automatizar essa parada Pra ganhar dinheiro de fato Então siga o passo a passo aí Beleza? Primeira coisa que você precisa fazer Você precisa fazer um canal no YouTube Se você não sabe fazer um canal no YouTube Comenta aqui embaixo qual coisa eu faço um vídeo passo a passo pra você Mas aqui eu vou falar mais ou menos por cima o que você pode fazer, tá? Pra você criar um canal no YouTube Você precisa ter uma conta na Gmail, ok? Então eu já criei aqui uma conta Depois que você cria uma conta Você praticamente já tem um canal Então quando você entrar aqui no YouTube Automaticamente já vai aparecer aqui, ó Mas eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês YouTube Studio Isso aqui foi um e-mail que eu criei só pra fazer as aulas Como é a primeira vez que eu vou acessar Ele vai pedir pra mim dar um nome pro meu canal Então vai acontecer isso aí com você também Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó Bradoque Tutoriais Tutoriais Beleza? Só pra facilitar e deixar isso aqui Pra usar só pra fazer as aulas pra vocês Beleza? E essa aqui é a primeira impressão que você vai ter Dentro do seu canal no YouTube E você precisa, nesse método Ter um canal no YouTube Beleza? Fica tranquilo que eu vou te explicar Tudo que você precisa fazer, tá? Depois que você criou o seu canal certinho O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá pra página inicial do YouTube Beleza? Vai voltar pra lá Que vai aparecer aqui, ó Dessa forma aqui, ó Tá vendo aqui, ó O canalzinho aqui em cima Tudo bonitinho E o que que você vai fazer aqui? Presta muita atenção O que a gente vai fazer? Pra gente não precisar gravar Não precisar de câmera Não precisar de absolutamente nada Tudo aquilo que eu te prometi lá no começo do vídeo Você precisa pegar vídeos prontos Só que não é só um vídeo pronto comum Tá? Você precisa simplesmente pegar o vídeo certo Pra dar certo Pra você fazer o método certo Beleza? Então, nesse método em específico O que que eu vou fazer? Eu vou pegar vídeos de tutoriais Vou mostrar aqui pra vocês Como é que vocês vão pegar vídeos de tutoriais Porém, lembrando que isso tudo é uma ideia Você pode pegar o nicho que você bem entender Desde que siga esses critérios Então, na hora de pesquisar Você precisa fazer isso Presta atenção Você vai pesquisar aqui, por exemplo Tutoriais Tutoriais De aplicativos Beleza? Por exemplo, isso aqui, ó Tá vendo? Tutoriais de aplicativos Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em filtro Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E você vai vir aqui, ó Em Creative Commons Ok? Clicou aqui Por quê, pessoal? Se liga nessa parada Por quê? Porque é o seguinte Todo vídeo que tem Creative Commons ativado Ele deixa logo o direito dele disponível De usar esse vídeo sem problema nenhum De fazer multi-reproduções Eu vou clicar nesse vídeo aqui, ó Só pra dar um exemplo Pra mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui, ó Esse vídeo ele tá ativado lá O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó No menu E você vai ver que tem aqui, ó Licença Licença de atribuição Creative Commons Reutilização permitida Beleza? Então, essa youtuber aqui Ela deu a opção aqui De você reutilizar o vídeo dela Sem problema nenhum Desde que tenha o filtro aqui Creative Commons ativado Beleza? Então, todos os tutoriais aqui Você pode usar numa boa Porém, eu vou ensinar pra vocês também Como que vocês fazem a referência Pro canal da pessoa Pra mesmo ele liberando O acesso pra você Você seguindo a lei Você podendo monetizar Tudo bonitinho Mesmo assim É interessante você fazer ali Uma recomendação do canal da pessoa Porque é justo, né? Afinal, a gente só tá usando O vídeo de outra pessoa aqui É lógico Que a liberação dela Mas é bom fazer isso aí também Por que que é bom A gente fazer de tutoriais? Porque é o seguinte, pessoal Isso aqui vai ajudar Na nossa base de monetização Como que você vai ganhar dinheiro De fato Um montante Pra ter uma renda mensal E ainda multiplicar com bônus Que eu vou te dar No final do vídeo Você precisa fazer aqui Com o aplicativo Com alguma coisa Que a pessoa tem que baixar Pra utilizar Fechou? Então, por exemplo Esse aqui Gravar na tela do PC Pra tutoriais Então eu vou clicar aqui Nesse vídeo E aqui Basicamente tem aqui O link Pra baixar Tá vendo? Tem o link pra baixar Então essa pessoa Ela fez o vídeo E colocou o link Aqui pra baixar Porém, ela não tá ganhando nada Com isso A não ser Com as visualizações Do canal dela E você vai ganhar De duas formas diferentes Papai Então, se prepara O que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui em cima Ou aqui embaixo Em compartilhar Ele vai copiar Essa URL aqui Você vai copiar ela Beleza? E agora a gente vai usar Um outro site Uma outra plataforma Pra seguir o tutorial Que é essa aqui Beleza? Pode ser outras plataformas também Isso aqui é só uma referência Não tô ganhando absolutamente nada Pra falar dessa plataforma Só foi a primeira Que eu vi aqui E utilizei Aí você vai colocar A URL aqui do vídeo Que você acabou de pegar Sabe? Aquela que a gente pegou aqui Compartilhar e tal Aqui a gente vai colocar Bem aqui embaixo Tá vendo? Ele tá carregando aqui Beleza Ele já carregou o vídeo E aqui já tem a opção Pra mim baixar esse vídeo Então eu vou clicar aqui Pra baixar o vídeo Fechar essa página Ele já tá baixando O vídeo aqui Pra mim Automaticamente Fechou? E eu já tenho O vídeo prontinho Esse vídeo aqui Ele já tá disponível Aqui pra mim Beleza Agora que eu já tenho O vídeo O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá No meu canal Então eu vou voltar Aqui no YouTube Vou vir aqui Nessa opção aqui Criar Ok? E vou enviar Esse vídeo O que a gente vai fazer? A gente vai subir Agora pro YouTube Então o que você vai fazer? Você vai selecionar Aqui o arquivo Vou pegar o arquivo Que eu acabei De baixar aqui Show Tudo com direitos autorais Bonitinho, tá pessoal? O próprio produtor lá Então você não vai tomar Strike Não vai tomar nada do tipo A pessoa que liberou Esse vídeo Você pode usar Sem problema nenhum Sem direitos autorais O que eu recomendo Que você faça aqui Pra dar uma quebrada? Mude o título Não deixe o título igual Exatamente a mesma coisa Por quê? Porque senão você não vai pegar Visualizações Embora eu vou te dar um bônus Que além de dinheiro Você vai potencializar tudo isso Então assiste até o final Não perca absolutamente nada Mas aqui ó Como gravar a tela do PC Para tutoriais Aqui ó Como gravar a tela do PC Super fácil Por exemplo App rápido Só um exemplo, tá? Tô colocando aqui pra vocês Por quê? Pra mudar o título Não ficar parecido Com o da própria pessoa Que criou o vídeo Tem que ficar diferente Beleza? Outra coisa Muito importante Antes de a gente colocar A descrição aqui Que também é Mega Blaster importante Eu super recomendo Que você faça uma Capa diferente A capa aqui do seu vídeo Tem que ser diferente E como é que você faz capa? Pai Samuel Não sei fazer capa Não sei o que Respira Calma Relaxa Eu falei que eu ia te explicar Tudo Tudo, tudo, tudo O que você vai fazer? Você vai vir aqui ó Nesse programinha Chamada Chamada Canva Ok? Canva Esse site Ele é muito Muito top Pra você criar Suas capas E a única coisa Que você vai fazer Quando você entrar No site É o seguinte Você vai vir aqui Registrar-se na Google Ele já vai abrir aqui Direto aqui ó No meu e-mail Já vou fazer o cadastro aqui ó Na hora Pra mostrar pra vocês Já pum Já entra automaticamente Já tá fazendo minha conta Beleza? Eu vou colocar aqui ó É... Vamos lá É pessoal mesmo Vou tirar aqui ó Clique mais tarde Tá? Porque ele é pago Só que você pode usar O modelo gratuito Sem problema Aí agora que você fez O cadastro O que você vai fazer? Você vai digitar aqui ó YouTube Beleza? Cliquei aqui em YouTube Tem várias opções de anúncio Você vai clicar aqui ó Miniatura do YouTube Pra você fazer uma capa Top Profissional Mega Blaster Fechou? Olha que incrível Todas essas capas aqui ó Tá grátis aqui ó Tá vendo? As que tiver uma coroinha Porque é paga Vamos ver se a gente acha Alguma paga aqui A maioria tá grátis ó Olha que legal Isso aqui A maioria é tudo grátis Porém As que tiver uma coroinha É paga Beleza? Vou clicar aqui em um Só de teste ó Vou clicar nesse Olha que incrível Ele já deixa aqui ó Praticamente tudo pronto Aí você pode mudar a foto aqui Você pode mudar o texto Aqui ó Programa Pra baixar Pra baixar Gravar a tela Na verdade né Pra gravar a tela Aí você vai Vem aqui Ajusta bonitinho Deixa do tamanho que você quer Deixa tudo ajustado E tal Cara é muito simples E você pode fazer uma capa profissional E tem vários exemplos aqui Pra você seguir E começar a fazer a sua capa Tá? Então muda a sua capa do vídeo Porque isso vai dar um destaque maior Capricha Gasta um tempo aqui Porque esse setor aqui Ele é muito importante Depois que você fez a sua capa Eu vou Isso aqui é só um exemplo Tá pessoal? Vai clicar aqui em baixar Depois aqui ó Em JPG E aí vai aparecer a opção aqui ó Baixar Se tiver pagar e baixar É porque tem algum recurso Dentro da foto Que é pago Aí você tem que tirar Fechou? Mas essa aqui tá livre aqui Então eu vou clicar em baixar Ela já vai fazer o download aqui pra mim E eu já tenho uma capa top Pra postar no meu vídeo Então capricha aí na sua capa Show de bola? Agora você já Contém o vídeo Já tem uma capa top papai O que que você vai fazer aqui na descrição? Você vai voltar lá no YouTube E aqui Primeira coisa que eu recomendo Na primeira linha Que você falar sobre o vídeo Então aqui ó Aprenda Coloca aqui ó Aprenda Vou colocar um textinho aqui Pra facilitar pra vocês Pronto Fiz aqui um textinho ó Aprenda Aprenda a gravar a tela do seu PC Facilmente Com esse app super rápido E leve Show? Pronto Aí aqui pessoal Na segunda linha Eu acho que é muito interessante Você colocar aqui ó Vídeo Referente Ao canal E aqui Vale galera Ressaltar O canal que você pegou o vídeo Aqui você vai colocar a URL Aí como é que você vai fazer isso? A gente vai voltar lá no canal Onde a gente pegou esse vídeo Ó Esse aqui é o canal Eu vou copiar aqui A URL do canal Tá? Tô copiando aqui em cima A URL do canal Copiei E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a URL do canal aqui Porque é justo fazer isso Tá? Você tá usando O vídeo de outra pessoa Mesmo que ela liberou Acho que é justo Você divulgar Beleza? Colocou aqui o link E aqui no meio Vai entrar A grande sacada Pra você começar A ganhar Grana Mas eu vou te dar aqui Algumas dicas extras Nesse ponto Tá? Antes da gente ir pra monetização E como multiplicar Essa monetização É bom que você monte O seu vídeo Da melhor maneira possível Beleza? Então presta atenção Primeiro A gente vai Basicamente Colocar aqui A nossa chamada pra ação Pra começar a ganhar dinheiro Não se preocupa Que você não vai vender nada Tá? Você vai colocar A sua foto aqui Então se você não confirmou Sua conta Você verifica aqui É só colocar um número Do celular E uma coisa Colocar aqui Seu conteúdo não é pra criança E aqui ó Em mais opções Coloque tags Relacionados ao seu vídeo Então por exemplo É de gravar a tela Então você tem que colocar aqui ó É aplicativo Para gravar tela Dá enter Gravar a tela O que que é isso? Isso são as pesquisas Que as pessoas vão fazer Pra cair no seu vídeo Mas é claro Que eu vou te dar um bônus Aí pra você Acelerar aqui As visualizações Calma aí Calma aí Calma aí Relaxa Agora que você fez tudo Que eu falei aqui Que é importante Que é importante A gente vai pra essa plataforma Aqui Que é onde a gente vai começar Começar a monetizar Como que essa plataforma funciona? Basicamente Você vai encurtar os links E eu vou te explicar O porquê que isso vai monetizar Gigantescamente a sua forma Aí de ganhar dinheiro na internet Calma que você vai entender Só que como que essa plataforma funciona Só pra você entender Basicamente você vai encurtar o seu link Então toda vez que você for fazer referência Pra algo Você vai encurtar esse link Nesse link vai aparecer uma publicidade Onde esse site ganha dinheiro Com essa publicidade E reparte parte desse lucro Pra você Beleza? Essa é a sacada da parada É assim que funcionam as coisas Aqui dentro Fechou? Então é muito simples O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui Em Una-se agora Vai clicar aqui também Pra fazer o cadastro direto Pra Google Que é muito mais fácil Tá? Já deixa tudo prontinho aí Vai atualizar aqui Vamos lá Vai fazer aqui ó Beleza? Confirmou tudo bonitinho Vou dentro da plataforma já Beleza? Já estamos aqui dentro dessa plataforma Ela é muito bonita O designer dela inclusive Tá? Eu vou te mostrar também como sacar Então fica tranquilo Quanto que você vai receber também Pode ficar tranquilo Primeira coisa que você vai fazer Você vai voltar lá no vídeo Lembra do vídeo lá Que a gente basicamente pegou Pra fazer aqui ó Pode ver que aqui tem um link Tá vendo? Esse link aqui do tutorial Então vamos abrir esse link Show Vamos abrir aqui ó Ela tá falando do Filmora Inclusive é um que eu já recomendei aqui pra vocês Então o que que você vai fazer? Você vai copiar esse link aqui Você vai abrir o link Copiar o link Beleza? E vai voltar aqui nesse site Aí você vai colocar o link aqui em cima Tá vendo? Copiei o link Coloquei aqui E vou encolher esse link Show de bola Pronto O link tá encurtado Eu vou copiar esse link E vou voltar lá no meu canal do YouTube Calma aí que você vai entender Como é que você vai potencializar tudo isso E quanto que você vai ganhar com tudo isso Se liga nessa parada Aqui você vai colocar assim ó Para baixar o programa Aí você coloca aqui uma chamada pra ação Acesse aqui Show? Porque a pessoa vai ter que clicar nesse link Aparecer a propaganda pra ela depois E pro site pra ela baixar Mas basicamente Todas as pessoas que clicarem aqui Você papai Tá ganhando dinheiro Se ligou? Você vai começar a ver aqui Todos os seus ganhos aqui E lembrando Uma visita Duas visitas Três visitas Você já tá ganhando Você já vai ver Atualizando aqui ó As visitas E os seus ganhos Ok? Tá Quanto que eu posso ganhar com esse site? Vamos lá Vamos descer aqui ó Aqui já aparece o site Que eu acabei de encurtar Olha que legal Quanto que tá ganhando Quantas vezes as pessoas clicaram E tudo mais Cara Isso é muito, muito, muito massa Só que aqui embaixo Tem uma aba de taxa de pagamento Só pra você entender O quanto que você pode ganhar Com esse site aqui Se liga Aqui tem vários países Mano Se liga Se você tiver tráfego aí Dos Estados Unidos Por exemplo Alguém viu Lá dos Estados Unidos E acessou por exemplo Pelo desktop Você ganha aqui ó 10 dólares e 45 centavos Olha que interessante Se a pessoa acessou pelo celular Você ganha 4 dólares e 92 Se você pegar aqui o dólar Vamos aqui Entrar no dólar Vamos lá 4.92 Certo? Dá 26 reais Beleza? Porém Você vai falar Pô, mas é mil visualizações únicas Não Nesse site ele tem uma particularidade diferente Que você pode ganhar também Se a pessoa visitou outro link no mesmo dia Não tem problema nenhum Então quanto mais link você colocar Mais tutorial você colocar Mais dinheiro você ganha E aqui tem todos os países O Brasil por exemplo Ele paga 2,9 2,9 aqui pelo desktop Show de bola Galera Isso aqui é muito massa Tem vários países E você pode ganhar Tráfego de vários países também Só você saber fazer isso E eu vou te mostrar Como é que você vai ganhar Visualizações do seu vídeo Pra arrebentar aí De ganhar dinheiro Junto com essa plataforma Já tô te ensinando a ganhar dinheiro Meu Deus Vou te potencializar tudo isso Respira Beleza Agora que você já sabe Quanto que você pode ganhar Pro país e tudo mais Quanto que você vai ganhar Aqui no Brasil Ou qualquer lugar Ou qualquer país que você esteja Eu sei que tem gente de Portugal Moçambique Que assiste muitos nossos vídeos Também Então eu faço esses vídeos Pra funcionar em qualquer lugar do mundo O que que você vai fazer? Você vai vir aqui em Aconte Ok? Quando você abrir sua conta E você vai cair nessa página aqui Pessoal Preencha tudo bonitinho Aqui e tudo mais Mas por que que eu vim pra cá? Porque aqui Você vai colocar o seu endereço PayPal Você pode usar Pioneer Ou Paypal Ok? Isso é muito importante Você coloca aqui o seu e-mail Paypal Pra receber tudo bonitinho Beleza, Samuel? Coloquei e registrei Tá tudo redondo Quanto que eu tenho que atingir Pra sacar? Vamos lá então O que que você vai fazer? Você vai vir aqui em Withdraw Ok? Vou clicar aqui E aqui ele fala Basicamente Quando vai ocorrer os pagamentos Tá? Aqui ó Dia 1º de setembro Tudo mais Isso vai depender do dia Que você tá vendo esse vídeo Mas Se você atingir aqui 5 dólares No mês que vem Você já recebe direto Na sua conta do Paypal Automático Então você vai cadastrar uma vez E deixa rodando aqui E só vai fazendo o seu trabalho Todo mês ali Pum! Na sua conta Já convertido em real Ou dependendo do país que você tá Se você usar Paypal E tiver em Portugal Por exemplo Já vai converter Pra Euro Fechou? Olha que incrível Que incrível Essa parada aqui Agora Voltando aqui pro vídeo Depois que você ajustou tudo Entenda o seguinte Se esse vídeo viraliza Por exemplo Você consegue ganhar Uma boa grana E sabe qual que é o trabalho Que você teve? Só estruturar tudo isso Então todo dia Você pode estruturar 2, 3, 4 vídeos Na internet aí Só deixando isso Automático Automático Então é sempre Ganhos entrando Sempre as pessoas Clicando nos seus anúncios E automaticamente Você ganhando dinheiro Então isso é muito 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 incrível Pra você começar A faturar de fato A plataforma pessoal Que a gente tá utilizando Pra você ganhar Você precisa usar Essa plataforma aqui Um outro ponto importante Aqui que eu quero deixar Pra vocês Essas plataformas Não precisa ser Essa específica Se você conhece Outra plataforma Outro encurtador Entenda que isso aqui É uma ideia E essas ideias Você pode aplicar Com qualquer outra plataforma Então se amanhã Ou depois acontece Qualquer coisa Com essa plataforma Você pode usar outra Não tem problema nenhum O método continua Dinheiro entrando Isso que importa E eu sei que você chegou Até aqui e falou assim Beleza Fiz tudo Mas os meus vídeos Não pegam visualização Samuel O que que eu faço? Eu já pensei nisso Papai Vem comigo O que que você vai fazer? Você vai entrar aqui No meu canal Play Negócios Beleza Vai clicar aqui Em se inscrever Ativar todas as notificações Importante Merchanzinho Segura essa O que que você vai fazer pessoal? Você vai entrar nesse vídeo Aqui Eu vou deixar esse vídeo Na descrição Por que? Esse vídeo Eu te mostro um método Para você começar A ganhar muita visualização No seu vídeo Então sabe Todos esses métodos Que eu te mostrei Nesse vídeo Aqui Você vai potencializar Ele muito mais Com esse vídeo Ele vai dar mais visualização Para você Mais clique E consequentemente Você vai ganhar Mais dinheiro Então não tem desculpa Eu vou deixar aqui Na descrição Clica e assiste Zero desculpa Para você Não começar a ganhar dinheiro Logo na internet Fechou? Eu gosto de deixar Muito claro Para você começar a aplicar E claro Se você clicar em qualquer vídeo Meu aqui papai Vem aqui Nesse link Esse link Você vai ter o acesso A um ebook completo Para você começar A montar O seu dia definitivo Para você começar a montar O seu negócio Digital do zero Então baixa aí Para complementar ainda mais Sua renda Combinado? Fechado? Tamo junto pessoal Espero que você tenha Gostado bastante desse vídeo Se você não clicou Não comentou Mas está perdendo a promoção Também Não vacila não Beleza? Tamo junto Um abraço E a gente se vê É claro No próximo vídeo Valeu!